O que que eu recomendo de orçamento mínimo antes da gente entrar, eu tenho uma telinha separada, duas telas separadas pra mostrar pra vocês. O Ellington colocou aí, hoje eu faço 3% de todo o meu faturamento do mês anterior vai pra Aedes. Fechei o mês de maio, vendi 100 mil nessa conta. Mês que vem eu invisto 3 pau. Fechei o mês de junho, agora fiz 200 mil. Fui lá e fiz 200 mil reais. Mês que vem, 6 mil reais vão ser investidos em publicidade. Por quê? Porque isso eu consigo prever no meu preço de venda. Que 3% do meu faturamento vai ser investido em publicidade. E eu acabo com aquele desespero que você tem de ficar ativa, desativa, ativa, desativa, desativa. Ai meu Deus, gastou 15%, desativa, ai meu Deus, gastou 12%, ai desativa. Cara, você não deixa o robô trabalhar. E eu não analiso um outro ponto, que vocês vão ver no gráfico, mas eu até acho bonitinho, pode servir como parâmetro, tal. O quanto você investiu comparado com o quanto que gerou de receita específica e direta. Eu não analiso isso. Eu analiso o quanto que eu investi comparado ao todo da minha conta. Porque cada venda que você faz por publicidade te ajuda a vender um outro produto orgânico ou o mesmo produto de forma orgânica. O anúncio não ganha relevância? Então toda venda que eu gero, seja ela publicidade ou orgânica, seja ela mandando contato pra minha lista de WhatsApp, seja ela mandando pra qualquer lugar, cada venda que eu faço me traz relevância pro todo da conta. Eu não separo 3% do faturamento? Então pouco me importa aquele número de fora do MED. Essa é a minha opinião. Bom, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Sempre digo isso. Então 3% do meu faturamento é 3% do meu faturamento. E por que eu sempre faço 3% do meu faturamento do mês anterior? Porque é quando eu tenho certeza. Ah não, mês que vem eu acho que eu vou vender 100 mil, então eu vou fazer 3 mil. Aí você vende 50, você investiu mais. Certo? Você investiu? 10% quase o seu faturamento. Ah, agora não. Eu vou investir ali, é, baseado na minha média histórica. Tá errado, no meu ver, tá? Essa é a minha posição. Agora se você sabe que você vendeu 100 mil mês passado, eu tô olhando pra câmera errado. Você sabe que você vendeu, ela tá acesa, e eu não tô, eu tô, tô olhando pra ela, mas tá errado. Eu tenho que olhar aqui. Agora, se você sabe que você vendeu 100 mil no mês passado, cara, 3 mil é 3% do seu mês anterior. Ponto. Já tava computado no seu lucro, você já ganhou dinheiro. Ali, mas as vendas subiram esse mês, eu aumentei. Mês que vem você vai botar mais dinheiro. Tá dentro do bolo. Entendeu? Não tem problema. A não ser que você esteja disposto a aumentar o faturamento. Igual acontece às vezes, pô, empolguei ali. Agora então, eu tenho margem pra isso. Aumenta aí. Vamos fazer 5 do mês anterior. Vambora. Cara, com todo carinho do mundo, quem decide isso é você. Agora, você não pode tomar a decisão de não fazer. Tá bom? Tchau.